vambora, 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 já conseguiu aqui, já mandei mensagem, a gente tá indo a caminho lá do local o ruim é o seguinte, o ruim é o... é a polícia, cara, ela tá rondando aqui toda hora, velho bom, eles podem parar eu, não parar os caras ali, deixa eu ir na frente aqui, já ir resolvendo o bagulho lá o ruim é aquela rota, mano, olha o deserto que tá, tipo, se tivesse os NPC, tudo bem, aí eu já teria aceitado eu, né, mano, mas aí, mano só tem um carro, mano, só tem um carro, tá ligado, é certo que se eles irem eles vão parar, então não tem como não tem como, tio, aí, a gente tá chegando aqui, ó, caralho, que lombadona, mano já tá chegando aqui, o outro já tá vindo ali atrás com o caminhãozinho, pá, agora eu não sei onde que tá a carga a carga já tá aqui esperando ele, mano, ele tá lá bobeando, tio, vai ter que falar pra eles que tá cheio de caralho, mano o motorista já tá ali, irmão ó, o negócio tá cheio de polícia, irmão, muita polícia lá na cidade, irmão tem que ficar esperto com isso, hein Sim, irmão, ele tem que ser o tanto Irmão, irmão Fala, irmão O seguinte, mannn é, experiencedo é, necessito que **cê давasse os motoristas é, é, нет, na carceria na cagonha para que possamos iniciar lá ataviar pra... Isso, isso, mano por favor Estamos preparados tranquilo, tranquilo Temos que ser muito, muito rápidos aqui, irmão, sim, 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 tá muito movimentado, irmão, e aparentemente hoje é feriado, irmão, não tem ninguém na rua, entende? Então, sim, irmão, sim, temos que ser bastante rápidos, deixa o pessoal ali, mano, caralho, o tanto de coisa que tem aqui dentro, irmão, na minha cabeça não estuda, né, mano, porque tá vazio, caralho. A equipe, por favor, já vão iniciando o processo aí, para adiantar, irmão, sim. Vai, 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 o outro lá tá cheirando o meu carro, tio, vai, já tá pegando a carga, vai trazer pra cá, eles vão encher a carga de carro com os negócios dentro, igual eles falaram, né, aí daqui a gente vai ter que levar o caminhão pra lá, mano, e eu vou ficar atrás. Se der alguma coisa aqui, irmão, aí já não é comigo, tio, os caras já pegaram a caixa ali, vai, motorista, meu Deus do céu, mano, vai demorar mais não, tio, vambora. Ah, já tá vindo já, irmão, tá trazendo a carga. Certo, certo. Vamos, irmão, 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 não falem para ele o local, irmão, vocês falem para ele o local. Irmão, pode vir a carga, irmão, pode vir a carga. Vai, vai, irmão, vem trazendo, vem trazendo, vem trazendo, tchô. Ih, que outra carga é aquela ali, mano? Que é essa, irmão? Puta, que par, que carga é aquela lá, mãe? Mais rápido, mais rápido, mais rápido, mais rápido, mais rápido, hein? Passou um cara aí com o carro também. Eu vou colocá-lo nesse AK, irmão, vocês colocam no outro. Deixa eu botar as cargas lá, tranquilo. Certo, irmão, vamos, 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 vamos aqui, pô. Vai, vai, vai enchendo aí, irmão, vai enchendo, vai enchendo. Tranquilo, tranquilo, isso aqui tem que dar certo, velho. Vou botar a caixa lá, tranquilo. Eles estão botando as peças lá do carro que eu tenho que blindar para eles, mano. Irmão, é que era zona em cada carro, manito. Tranquilo, tranquilo. Caralho, esses caras estão lá passando um para o outro lá, mano. Rapaz, a RPzinha está massa aqui, mano. Agora isso aqui vai dar certo. Pronto, vai, mano. Pronta, pronta, pronta. A cara não tem mais nada, irmão. Vamos, irmão, vamos, irmão. Passa lá e for... É PF, é PF, é PF. Irmão, pode seguir, pode seguir, pode seguir, pode seguir. Pode seguir. Pariu, velho, a PF lá, mano. O que a PF está fazendo ali, mano? Vai, vai, vai. Não tem nada mesmo. E agora a PF está ali, mano. E o que eu faço? Ah, eles são trabalhadoras, mano. Não tem nada de errado aqui mesmo. Abra o local para eles, irmão. Abra o local, local para eles. Meu Deus, a PF passou ali. Você vai acompanhar os motoristas, as pessoas que estão de moto, certo? Cuidado com os PF, irmão. Agora, qualquer coisa, não necessita de você ter excedido o caminhão, irmão, irmão. Pode deixar que os batedores resolvam, irmão. É só levar, é só levar cá. Pode, pode ficar tranquilo, irmão. Pode ficar tranquilo. Sim, pode ficar tranquilo, tranquilo, irmão. Pode ficar tranquilo. Pode seguir a viagem. Vai lá, segue a viagem. Calma aí. Quer que eu tire o meu carro? Não, vai. Vai que eu vou atrás, tiozão. Vai que eu vou atrás. Meu Deus do céu, cuidado, cara. Cuidado! Irmão, irmão. Irmão, irmão. Pode ficar mais afastado, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Pode deixar que eu vou meter uma distância. Pode ter uma distância para não se identificar. Sim, sim, tranquilo. Vou ficar um pouco distante, que eu vou atrás desses caras aqui, ó. Eu não vou atrás do caminhão, eu vou atrás desses caras aqui, ó. Cadê? Deixa eu marcar o local. É lá para a Colômbia, mano. Eu acho que eles vão levar direto para lá para o local, tá me entendendo? Lá no local que eu vou mexer os carros. Deixa eu ver, deixa eu ver. Vai, irmão. Vai que eu quero ir atrás, tiozão. Vai, vai que eu vou atrás de vocês, irmão. Vocês vão ter que ir para lá também. A carga já está indo. Eles estão esperando eu, mano? Meu Deus. Vai, caralho. Vai que eu vou atrás, irmão. Pode ir. Vai, vai que eu estou indo atrás, tranquilo. Essa coisa aqui não tem nada. Está vazio, tá ligado? Esses aqui estão vazios. Por isso que eu já estou indo atrás. Aquele que está cheio é o caminhão lá de carro, mano. Então, vocês pararem esses caras aqui para eu parar, tá ligado? Eles estão todos identificados. Vamos ver, hein, guys. Tomara que dê tudo certo, hein. Tomara que dê tudo certo, tio. Tomara que dê tudo certo. Porque se der ruim, vai dar ruim para todo mundo. Irmão, nós vamos seguir o caminhão, irmão, para que os policiais achem que a carga está em cá, irmão, para não dar problema. Ah, sim, sim. Então eu vou seguir aqui para chegar lá perto do caminhão, tranquilo? Tranquilo, tranquilo, irmão. Pode ir. Tranquilo, tranquilo. Então eu deixo de assentar o pé aqui, porque eu quero ir lá perto da carga, né, irmão? Porque a polícia pode ir parar, não tem nada mesmo. O problema é a carga lá. Não quero que tenha problema. E já deve ter pego a estrada aqui, tranquilo. Agora vamos sentar o pé, tio. Vamos sentar o pé aqui nessa estrada, mano. Nossa, olha isso aqui, mano. Ontem tinha um monte de carro. Olha isso aqui, está um deserto, velho. Eu não sei lá, eu não gosto de jogar roleplay desertão assim, velho. Porque é certeza que a polícia para, tá ligado? Qualquer carro eles vão parar, mano. Aí fica chato demais, tá ligado? Foi por isso que eu não aceitei levar o caminhão, velho. Porque aí já aumentou, tipo, porra, o nível é extremo, velho. Cara, esse caminhão está rápido, hein, velho. Cadê eles? Nossa, olha a coisa aqui. Deixa eles me parar que é melhor. Deixa eles me parar que é melhor. Melhor me parar do que parar o coisa lá. Não sei quem estão querendo parar comigo. Comigo? Tranquilo, vamos lá. Tranquilo. Isso, para aí, ó. Não para eles, não. Descer do carro, ô... Não, não dá para ouvir os caras, mano. Porra. Senhor, por favor. Deixa eu com a mão para cima aí. Isso, me aborda. Deixa os caras indo para lá, mano. Boa tarde, senhor. Boa tarde, senhor. Pode baixar as mãos, senhor. Tudo bem, senhor Tonho? Eu acho que eu conheço o senhor, cara, da fazenda já. Sim, sim. Fazemos a abordagem lá. Tudo bom, senhor Tonho? Tudo bom, tranquilo. Isso, vamos lá. Tranquilo. Seu teste está viajando, senhor Tonho? Está diferente? É, então. Aquela fazenda lá eu vendi. Aquela fazenda. Agora eu estou curtindo as férias aí um pouquinho, né? Dá uma voltinha. Tem que aproveitar um pouco da vida, né? Exatamente. Parquear um pouco por aí. Eu fiquei sabendo que para cá tem uma praiazinha ali na frente. Eu ia lá dar um mergulho agora. Sim, sim. Tem vários lugares bonitos aqui no Brasil, senhor Tonho. Exatamente. Principalmente aqui nessas partes do norte. Sim, sim, sim. Aí eu estava querendo ir lá, botei umas roupas de mergulho ali. Sim, senhor Tonho. Aí sim, é bom. Eu já dei umas voltas também por aí nessas praias daqui do nosso país. Sim, sim. Aí. Pode seguir. Tranquilo, muito obrigado aí, senhor. A gente está tendo umas ocorrências aí, ok? Tranquilo, tranquilo. O senhor tem conhecimento, senhor Tonho, de algum desses caminhões que passou aí? Não, senhor. Como eu falei para o senhor, eu estava indo ali para a praia ali agora. Ok, ok. Então a gente vai ter que ir nessa abordagem aí, viu? Tranquilo, tranquilo. É melhor fazer a segurança aí para a população. Tranquilo, senhor. Bom trabalho para os senhores aí. Eu também. Isso, vai lá. Para aqueles dois caminhões que está tudo vazio, vai. Puta que pariu. Para lá, vai. Para lá, os dois caminhões vazios. Que é o melhor que vocês têm que fazer. Lógico que eu vou cortar onde? Eu vou passar por cima ali e vou entrar por trás. Não vou aqui pela retinha nessa estrada sempre. Porque aí eu consigo entrar lá na Colômbia de boa. Qualquer coisa eu falo. Ah, é aqui, porra. A praia da Colômbia aqui, ó. Minha praia é um lago, né? Tem um lago ali. Ah, caralho, velho. O plano deu certo aí, ó. Vocês vão parar os caminhões que estão vazios. Que é o que o cara falou lá atrás, lá, ó. O cara separava para parar o nosso caminhão vazio. Deu certo, olha ali. Ah, o exército meu atrás. Ah, caralho. Ah, o plano está indo certo, hein. O plano está indo certo. E eu estou safe. Nada comigo. Estou tranquilão. O meu negócio ainda está de pé, provavelmente. Eu não sei se deu tudo certo. Mas eu já vou virar para a esquerdinha aqui, que eu não sou besta, né, mano. E os caras vão estar sendo abordados ali na frente pelo exército. E eu vou direto lá para o local onde foi marcado. Vamos ver no que vai dar isso aqui. Caralho, eu improviso, hein. Caralho, aquela porra de praia veio do nada na minha cabeça, mano. Não, pô, eu estava ali. Estou indo para um local ali, falando que está uma praiazinha ali. Estou com as roupas aqui dentro. Estou de férias. Os caras engolidos, né, mano. Agora eu vou entrar aqui, mano. Eu quero ver se deu tudo certo, tá ligado? Eu não sei para onde que eles levaram a carga, mano. É isso que eu quero saber. Eu não sei se está aqui dentro. Ou se eles levaram direto lá para o local. Eu estou achando que é lá para aquele local mesmo. Ele não está aqui. Eu acho que é lá no local mesmo. Aquele carro ali eu não conheço, não, hein. Aquele carro ali é estranho, hein. Vou virar por aqui. Eu quero fazer um trajeto que a... Que a... Com o exército eu não posso ter me visto, tá ligado? Calma aí, deixa eu dar uma visoreada aqui. Acho que está safe, hein. Está safe, está safe. Vambora, vambora, hein. Creio que deu tudo certo, hein, guys. Creio, creio eu. Para lá não tem nada atrás de mim. Olhando o retrovisor. Eu estou indo lá para aquele local que eu estou achando que é lá, velho. Que já vão levar direto para a oficina. Se der tudo certo, deu GG, mano. Os caras tem dinheiro, hein, mano. Os caras compraram uma carga de carro lá gigantesca, tio. Deixa eu ver se está todo mundo aqui dentro, né. Acho que é aqui que eles trouxeram os carros, hein. Carro, caminhão, acho que está tudo aqui dentro, ó. Vamos ver. Eu acho que nem dá para passar aqui, velho. Com carro, caminhão, velho. Não é aqui, velho. Cadê onde que esses caras foram, mano? Deixa eu mandar... Enviar a localização. Mandei para eles. Falei para eles mandar daqui. Ah, mandaram a localização. Nossa, na hora que eu mandei a mensagem, os caras falaram a mesma coisa que eu, praticamente. Ah, ali, ó. Tranquilo, tranquilo. Os caras conseguiram chegar, velho. Deu tudo certo, deu tudo certo. Nossa, mano. Ainda bem que eu fui abordado pelo exército ali, mano. Que aí deu para enrolar e os caras passaram, tá ligado? Safe do safe, hein. Acho que deu... Pelo que eles mandaram, deu tudo certo. Conseguiu levar o carro. E eu não quero que eles falem nada para o Rosa. Por isso que eu estou indo muito rápido, porque eu só falei para ele sobre o carro. Para trazer o carro, mais nada, mano. Então, pode ser que na próxima eu já conto para eles algumas coisas aí, mano. Mas, como eu prometi para ele, eu vou deixar ele como gerente. Como gerente aí da parada, tipo. Quase perto da minha localidade, hein, mano. Aqui, quase perto, hein. Aí, caralho. Tudo certo, tudo certo. E o tudo certo, mano. Tranquilamente. Fala, irmãos. Tudo certo, irmãos? Graças, Manitos. Nós tivemos um contratempo. Encontramos com a viatura do exército, mas... Sim, mas... Foi tudo ok. Conseguimos. Sim, lá. Eles pararam eu lá também, irmão. Eles pararam também. Os teres fez um ótimo trabalho, irmão. Consegui enrolar um pouquinho. Sim. Contei uma historinha que eu estava indo na praia. Eu estava te levando roupa. Sim, então. Os teres têm jeito para o negócio, irmão. Ah, que isso. Só... Foi importante, irmão. Ganhamos um tempito para pensarmos na desculpa lá. Quando o E.B. viesse nos parar, irmão. Sim, sim, sim. Eles me perguntaram. Vocês desconhecem aquele caminhão? Falei, não, senhor. Estão indo ali na direção da praia ali. Falaram que tem uma praia boa. Aí eles... Beleza. Eles conseguiram abordar você? Vamos descarregar, mano. Vamos descarregar, mano. Vamos descarregar. Descarregar isso aí, rápido aí. Aí levar direto lá para aquele local lá. Aí lá, né? Lá a gente já começa a fazer o negócio. Tranquilo. Aí eu já não sei como é que pega essas cargas não, tio. Aí é com eles pegar a carga. Calma aí que eu vou ver o que vai fazer com essa carga de carro. Tranquilo. O que vai fazer com aquela carga de carro lá, irmão? Bicho, acho que não é esse aqui. É esse aqui. É, mano. Ele pode deixar no posto? Pode deixar no posto? Só vou pegar mais uma. Tranquilo, tranquilo. Deixa ele pegar no restante. Mano, lá na caixa do loro veículo, você vai entregar esses carros lá posto. Certo, irmão? Sim, sim, sim. O trabalho desses carros já está desconcretizado. Depois que você entregar, você pode voltar para a cidade lá. Depois eu falo com você lá, tranquilo? Tranquilo, tranquilo. Passar no posto também. Ah, não, só uma coisa, irmão. Os teres não sabem de nada, não lembram de nada. Sim, sim. Não, irmão, não ouvi nada. Irmão, o Joe sou um trabalhador. Vim entregar umas carguitas e não ouvi nada. Por isso ficar tranquilo. Pronto, irmão. Vamos deixar ele na sua oficina improvisada, irmão. Tranquilo, tranquilo, irmão. Deixa eu escoltar ele também até ele na frente. Aí assim que você se organizar tudo lá, irmão, me dá um toque, tranquilo? Aí eu já começo a fazer aquele negócio lá. Ok, ok. Ok, mano. Estamos levando lá para a sua oficina lá, irmão. Tranquilo, irmão. Muito obrigado, irmão. Mano, que bom que deu tudo certo, irmão. Muito obrigado. Sim, sim, sim. Um plano perfeito, irmão. É, irmão. Deu tudo encaixou, hein. Tudo encaixou, hein, tio. Caralho. Vamos escoltar ele até ali na frente ali. Ele voando, filho. Aí, cara, agora deu certo, hein. Conseguimos aí trazer a carga para cá, para o local. Como vocês caras viram. Se você está aqui e não entendeu ainda, porra, é no início lá que ele falou que tinha que pegar a carga. Só que a carga estava presa no Brasil. Então, o que eu fiz? Era para ser eu estar sendo motorista ali. Mas, né, mano. Você está ficando é doido, né. E era para ser eu mesmo. Eu ia. Só que olha isso aqui. Está um deserto, a rua, mano. Aí não dá, tio. Aí não dá, mano. É muito arriscado, mano. Eu não aceito isso, não, filho. Tem que ter NPC, tá ligado? Para, porra, para balancear isso aí. Esperar entregar a carga ali. Tem que entregar a carreguinha ali, né, mano. Pronto. Já entregou a carga de carro. Agora a gente está voltando para a cidade, guys. O cheirinhozinho aí. Os caras estão levando tudo para lá, mano. E já estão levando, filho. Eu vou acompanhar eles aqui. Até ele levar lá para o local. Aí depois que eles organizarem tudo certinho lá para mim. Eles vão me dar um toque. Aí eu volto aqui para estar mexendo o carro deles, tranquilo? Então é isso aí. Espero que você tenha gostado, mano. Deu certo aí o plano. Caralho, mano. Tudo se encaixou, velho. Na moral, velho. Caralho, aquela parada do exército ali. Deu para dar uma distraída neles. Bom, eu ia ter acabado o vídeo. Mas é para mim entrar aqui dentro, mano. Ainda tem alguma coisinha aqui. Eles vão descarregar em algum lugar ali, ó. Ah, eles vão descarregar aqui, ó. Tranquilamente. Tranquilamente. Deixa eu deixar meu carrinho aqui parado. Vamos verificar aqui. A carga está toda intacta, irmão. Tudo tranquilo, irmão. Nós vamos descarregar e colocar a carga, mano. Dentro em lo... Sim, sim. As coisas da carga. É bom esconder dele o sol. Para os três usar quando eu quiser. É bom esconder dele o sol. Porque pode danificá-lo o produto. Caralho, mano. Os caras estão aí, mano. Porra. Ficou top, hein. Pegar a caixinha ali. Tranquilo. Aí vão lá. Vai dar para o cara aqui, ó. Para transportar para lá. Pronto. Pegou a caixa. Já pode levar. Caralho. Esse cara estão precisando mesmo de blindar os carros, hein. Isso aqui é tudo para blindar os carros deles. Não, tu é, mano. Pode ele é fechado o baú. Ó, creio que com esse produto, irmão, já dá para blindar aquele jipe. E se sobrar mais alguns carros aí, hein. Sim, mano. Tranquilo, amigo. Eu gostaria de lhe mostrar, Manito, umas peças que deixamos um pouco mais à frente, mano. Na verdade são os pneus, mano. Ah, sim. Os pneus. Os pneus é importante, mano. Tem que ser um pneu blindado também, mano. Tem que ser um pneu blindado porque se está ligado, né. Só o carro não adianta, senão esse furo pneu já era, tio. Acai, mano. Ah, sim, mano. Nós deixamos esses três pneus. Está chegando mais um para colocar, se gostaria muito desse, para poder conseguir subir um pouco de terreno difícil, irmão. Sim, não. Com isso aqui, irmão, dá para tranquilo, tranquilo, né, mano. Já estou vendo que é um produto muito bueno. Aí, quando assim que chegar o quarto, já... É porque o pneu a gente deixa por último, né, irmão. O importante é iniciar, né, é o carro em si, né. Sim, sim, mano. Ok, mano. O pneu e como é que está aqui, irmão. Então, como é um abraço para vocês, irmão, é bom ter problema. Pelo menos alguns equipamentos aqui, irmão, de solda, pelo menos, para poder fazer a soldagem da blindagem, entenda? Sim, nós vamos 30, aí, mano. Tranquilo, tranquilo. E... Já estou vendo que tem iluminação também, aqui, tranquilo. Sim, nós pensamos também, irmão, como não tem no elevador para subir no carro, estamos pensando que consegue colocar no loginço, que ali, coloca no guinço, suspende um pouquinho. Sim, sim. Loginço já dá uma adiantada também, irmão. Já estamos providenciando também, irmão. É, um terreninho bom aqui. É, mas eu mandei também, irmão, colocar um no... Um no tablet, aqui, irmão, para os tereiros usarem, irmão. Com todas as informações da oficina. Ah, sim, irmão. Tudo que os tereiros precisarem, está aí, irmão. Mas, muito importante isso também, irmão. Temos um no gerador, irmão, que trouxemos aqui. Um no Aspressor. Sim, isso aqui vai ser muito usado, irmão, muito usado. O importante mesmo, irmão, é a máquina de solda, irmão. Que, assim, vai ficar muito melhor aqui o trabalho. Muito melhor. Tranquilo, irmão. Já vou tentar arrumar, irmão. Então, dá bem que deu tudo certo, irmão. Vou esperar os tereiros dando uma arrumadinha aí. Aí, amanhã, eu já chego aqui para dar aquele grau no jipe. Tranquilo? Tranquilo, irmão. Muitas graças, irmão. Muitas graças, irmão. Ainda bem que deu tudo certo, irmão. Eu não quero que deu tudo certo, irmão. Sim, sim, sim. Muitas graças. Caralho, irmão. Vamos comemorar, irmão. Mais uma encomenda. Comemorar com o quê? Batata frita? Iça! Fala rojão, irmão. Aê, irmão. Boa, boa. Caralho, nesse caso, estou soltando até fogos aqui por causa do negócio, guys. Então, é isso, hein. Quero recorde de like nesse vídeo, hein, que ficou massa, hein. Então, deixa aquele like, compartilha. Valeu, falou e até o próximo vídeo. Fui, vai. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri